Agora são sete horas e dezoito minutos. Vamos agora para a nossa análise política e também jurídica, né? Tudo que está acontecendo no país, nessas áreas. Vamos conversar com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado, cientista político e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, especializante. Bom, Folena, muita coisa aqui para a gente comentar. A gente pode começar, talvez, pelo fato de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que espera julgar ainda em 2019 o caso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, no caso envolvendo o ex-presidente Lula. Inclusive, teve protestos contra Gilmar Mendes, gente pedindo impeachment dele na Avenida Paulista, em alguns locais aqui do Brasil. Como é que você espera, você acredita que realmente possa ser em 2019, Gilmar Mendes sendo bastante criticado pela direita? Qual o quadro que você desenha nesse momento, Folena? Marilu, vamos dividir em duas partes essa questão. Primeiro, mostrar que o que verificamos ontem, nas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, dirigidas ao ministro Gilmar Mendes e ao presidente do tribunal, Dias Toffoli, se revelaram manifestações muito diminuídas, muito pequenas. Ou seja, que revelam o fracasso da Operação Lava Jato, diante de tudo que nós temos tomado conhecimento e foi revelado ao longo desse ano. Então, o enfraquecimento da Lava Jato tem uma relação direta com o próprio governo Bolsonaro. Porque ficou muito claro duas coisas. Que o Bolsonaro foi eleito com a ajuda da Lava Jato e a Lava Jato, por outro lado, trabalhando para o Bolsonaro. Então, e agora? Tudo que está se vendo nas ruas são as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, é um número bem pequeno. E não verificamos no julgamento do Supremo Tribunal Federal, das ações diretas de constitucionalidade, sobre a questão da presunção de inocência, a extrema-direita e alguns segmentos da direita, diziam que o Supremo Tribunal Federal vai ser fechado, que o mundo ia acabar. E não verificamos que o mundo acabou. O Supremo fez cumprir a Constituição Brasileira, de uma forma clara, de uma forma garantista, de uma forma garantida, acima de tudo, a garantia e as garantias e liberdades individuais, e o mundo não se acabou. Por outro lado, o que nós verificamos, com relação à necessidade de se julgar a suspeição do ministro, hoje, ministro da Justiça, nessa época, juiz que comandava a operação Lava Jato, comandava mesmo. Quer dizer, pelo que nós estamos verificando, ele não atuava como um juiz, um juiz imparcial. Ele atuava na condução da operação, que é inconcebível para um juiz. Isso não compete a um juiz conduzir investigações. Então, esse julgamento tem que ocorrer o quanto antes, o quanto antes o Brasil necessita desse julgamento, e eu digo até mais, o Brasil e o mundo, de modo a garantir e reestabelecer o Estado de Direito nesse país. Porque, Marilu, o que um juiz, como Sérgio Moro, à época, fez na véspera da eleição, no segundo turno das eleições presidenciais de 2018, ao divulgar, na véspera da eleição, uma delação sem nenhum fundamento, todos sabem, o próprio Ministério Público, a própria Operação Lava Jato, considerava fraca do ex-ministro, doutor Palocci, e logo em seguida, logo dois ou três dias depois da eleição de Bolsonaro, ele aceitar o cargo, isso em qualquer lugar do mundo, fica clara a suspeição desse juiz. Ou seja, nós não tínhamos um juiz julgando o presidente Lula na Operação Lava Jato, nós tínhamos um militante partidário, e que hoje nós verificamos que faz tudo o que o Bolsonaro quer. Não esperávamos isso, isso foi muito ruim para a magistratura brasileira, eu espero que os juízes, de uma forma em geral, tomem esse referencial do Sérgio Moro, dos equívocos praticados pelo Sérgio Moro, para que não venha a se repetir nesse país. Que o Supremo Tribunal Federal tem uma função fundamental, tem trabalhado nesse sentido, Mário Lula, em diversos artigos, ensaios, no sentido de que, nesse momento, o Supremo tem que ser chamado, ele mesmo, para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. o Estado de Direito esse começou a ser destruído a partir de 2013, e muitas vezes passando pelas mãos do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, Fulena, parece que após a saída do ex-presidente Lula da prisão, a palavra da moda virou polarização. Ontem, aliás, nesse final de semana, até o ex-presidente Michel Temer, no evento do MBL, aliás, curiosa a presença do Temer no evento do MBL, que é um movimento tão afeito, pelo menos se diz tão afeito, a ética, a luta contra a corrupção, mas até ele disse que Lula não faz bem invocando a polarização. É isso mesmo, Fulena? Quer dizer, um governo que todo santo dia parece querer provocar e chamar conflito para si, não só o presidente, mas seus ministros também. E aí, de repente, a culpa eventual de uma polarização seria do ex-presidente Lula. Como é que você vê isso, Fulena? Olha, Glauco, eu vejo isso com exatamente, você coloca muito bem a questão, eu vejo isso como o jogo da política. mas o presidente Lula, momento algum, está polarizando. O presidente Lula está colocando os pontos com clareza. O presidente Lula é um político, é um dirigente, é um membro do Partido dos Trabalhadores, foi um ex-presidente da República, então cabe a ele, como qualquer cidadão brasileiro, colocar aquilo que ele pensa a respeito da política e da vida do país. Não tenho ouvido, nem visto, em nenhum momento, o presidente Lula exacerbar. em nenhum momento eu vejo o presidente Lula ofender a Constituição brasileira, ao contrário de outros políticos que estão no exercício do cargo atualmente, que diariamente, diariamente, violam a Constituição desse país. Então, quer dizer, me parece que não é o presidente Lula que viola a Constituição. O presidente Lula simplesmente manifesta o seu pensamento a respeito daquilo que ele acredita. se a defesa do presidente Lula que ele apresenta é na defesa do povo brasileiro, as suas colocações, quer dizer, se isso é considerar como algo que vai exacerbar os ânimos, me parece que o problema está na elite brasileira. Uma elite brasileira que não está acostumada a aceitar críticas, não aceitar a defesa dos mais pobres, não aceitar que aceita com facilidade as injustiças. E o presidente Lula está manifestando simplesmente a defesa da justiça, da equidade, do equilíbrio, porque as pessoas nesse país, a pobreza voltou, basta olhar para as ruas. Nós temos aí as crianças voltando, crianças pobres fora da escola e pedindo, sendo pedintes nas ruas. Voltou de uma forma muito gritante e muito assustadora e muito infeliz para o país a questão relacionada à exploração das mulheres, das mulheres, a questão da prostituição infantil, então, quer dizer, isso tudo é consequência de um país injusto. E quando o Lula se apresenta ao sair da prisão, uma prisão que está se parecendo com tudo que está se demonstrando, o Supremo Tribunal Federal já mostrou que foi ilegal a prisão dele até aqui. E agora parece que na condução dos próprios processos, com a própria forma com que o ex-juiz, hoje ministro da justiça, se comportou, parece que nós estamos diante de uma injustiça praticada com o presidente Lula. E ele simplesmente, ao manifestar-se diante do povo brasileiro, diante daquilo que ele apresenta, que ele acredita, eu não estou vendo nisso nada de normal. Ao contrário, o presidente Lula está atuando de acordo com o que diz a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, ela assegura a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. O presidente Lula, em momento algum, se dirige à sociedade brasileira com armas apontadas em direção, com símbolos de armas, com símbolos de ofensa às minorias, com símbolos de ofensa aos seus inimigos, às pessoas que pensam contra ele, de forma diferente contra ele na política. Então, quer dizer, me parece que não é o presidente Lula, Glauco, como você bem levantou na sua questão, que está levando os ânimos. Parece que o presidente Lula está caminhando, volto a repetir, dentro do Estado Democrático e Direito. E é muito salutar, isso é importante também, Maria Luí Glauco e senhores ouvintes. Nós temos que discutir política, a política é necessária, porque é da política que nós dependemos para sobreviver. Porque se nós não fizermos política e não atuarmos politicamente, nós vamos sofrer consequências muito ruins. Então, o povo brasileiro tem que despertar para a política. E me parece que é esse o grande ensinamento de Lula para o Brasil e para os jovens brasileiros. Lula convida os jovens a participar da política. A política é algo para ser discutido, sim. Tem que acabar esse dogma que foi criado pelas elites aqui do Brasil que política e religião não se discutem. Tem que se discutir, sim. Tudo tem que ser discutido. Esse Brasil é um país com muitas potencialidades, Glauco e Marilu, porém, que nada é destinado ao povo. Então, só a política vai poder despertar isso. E Lula faz isso muito bem. Lula é um grande professor, a meu juízo, um professor que permite que nós possamos estar pensando. E o pensamento de Lula é muito avançado, está além do tempo dele. Exato. Falando em Lula, a gente lembra da entrevista que o Gilmar Mendes também já deu, falando que nós devemos, ele, Gilmar Mendes, que o STF, enfim, a Justiça Brasileira, devemos ao Lula um julgamento justo. Então, quando se tem esse pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes, ele está dizendo que é preciso ter um julgamento justo para o presidente. Ele não está ajudando o presidente, ele está querendo que Lula seja, enfim, tenha toda uma justiça em torno do seu julgamento, coisa que não teve e que o Intercept Brasil e os outros meios de comunicação já provaram também que houve realmente muitas ilegalidades na Lava Jato. É isso, né, Folena? Exatamente, Mário Lula. Lembrando com relação a isso que o Brasil deve justiça a Lula, tem que lembrar que no julgamento do habeas corpus do presidente Lula com relação à questão da prisão dele, da antecipação da prisão dele, ali foi um grande momento de injustiça nesse país, quando um comandante militar na véspera do julgamento e outros também oficiais militares, generais, se colocaram fazendo uma pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Ou seja, isso é inadmissível contra a Constituição do Brasil. Isso é inadmissível contra a política. E aquele julgamento, sem dúvida alguma, foi um julgamento influenciado. Ao ponto em que foi 6 a 5, um habeas corpus, julgado, inclusive, com voto de Minerva. Quando 5 a 5, quem atua na área do direito criminal, sabe que o empate é sempre favorável ao réu, à pessoa que está buscando a sua liberdade, ao judiciado, não importa o que seja, naquele caso, em particular, teve o voto ainda, o voto de Minerva. Quer dizer, algo totalmente questionável, a meu modo de ver, a meu juízo, na minha interpretação, até mesmo do próprio regimento do Supremo Tribunal Federal. Que não é claro nesse sentido, no sentido de que, a meu ver, não deveria ter tido o julgamento da presidenta, porque foi 5 a 5 no habeas corpus. Não é como uma ação direta de inconstitucionalidade, como nós verificamos no caso da prevenção de inocência. Então, veja que, sob o aspecto formal da condução de um processo, nós estamos verificando que o Lula está sofrendo injustiças, seja por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, seja por parte de forças externas que pressionam, procuram pressionar. Aí digo também, Mário Lula, não só os militares que atuaram, no caso, eu me refiro, na época, o comandante do Exército Brasileiro, isso é fato comum, todos temos conhecimento do que aconteceu, mas também dos meios de comunicação. A forma com que os grandes meios de comunicação se referem a Lula é de uma forma injusta e desigual, porque colocam Lula como se Lula fosse um criminoso sem o esgotamento devido ao processo legal. Nós sabemos que um julgamento, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, pode sofrer influências. Um juiz, uma autoridade, não deveria se submeter a pressões políticas, deveria ser uma pessoa imparcial, uma pessoa madura para absorver, nem deixar suas convicções tomar conta de um julgamento. Então, o que nós vimos, temos verificado no caso de Lula, é que convicções, o antipetismo, que é o antissemitismo dos dias atuais, vamos colocar dessa maneira, com toda honestidade, tem prevalecido nesse caso. Um julgamento não pode ser feito dessa forma. Até mesmo, a forma com que a ação penal foi proposta contra o presidente Lula, inicialmente, por mera convicção, sem provas, é inadmissível isso no Estado de Direito universal. A promotoria tem que ter elementos mínimos de prova. E no caso de Lula, nós tínhamos somente uma mera convicção. Então, quando o Gilmar Mendes afirma que tem que haver um julgamento justo para Lula, não é uma posição dele, ele está externando para a sociedade brasileira e para o tribunal que tem que ser um julgamento que tem que ser feito sem influências, sem influências da mídia, sem influência da classe dominante brasileira e os juízes têm que ser juízes. Por quê? Isso tudo foi criado e aí, nesse ponto, o Gilmar Mendes tem uma grande responsabilidade porque ele também foi juiz e atuou ativamente nisso. começou o próprio Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ao mudar do nada a sua jurisprudência para considerar a prisão em segunda instância, valendo-se da lei ficha suja, ou ficha limpa, como queiram. Quer dizer, passando por cima da Constituição aquilo em fevereiro, se não me engano, de 2016, já preparando e abrindo o caminho para as eleições de 2018 e tirar Lula do processo eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao cometer esse equívoco no passado, não só esse, muitos outros, inclusive, o próprio processamento do processo de impeachment, que, de fato, como nós verificamos, o Supremo até hoje não julgou, o que deixa claro que é um golpe do impeachment e não impeachment por si só, porque a presidenta Dilma, até hoje nós temos total conhecimento e tudo que foi divulgado, ela não cometeu uma violação à Constituição, quando o atual presidente da República diariamente está sempre violando a Constituição, com ameaças, com tudo. Então, o Supremo Tribunal Federal, Mário Lua, Glauco, senhores ouvintes, tem a obrigação de proferir um julgamento justo, sem permitir influências, deixando de lado as convicções pessoais e ideológicas de cada um. O juízo do Supremo Tribunal Federal, como qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de ter sua convicção pessoal, você não pode tirar de ninguém, ele é um cidadão como outro qualquer, mas durante um julgamento, ele tem que julgar com base na Constituição, com base na Constituição e nas leis. Até então, nós temos verificado os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos votos de natureza populista, oportunista, querendo ouvir, dando voz, voz, segundo alguns juízes, estamos julgando conforme as vozes da rua. Juiz não tem que julgar conforme as vozes da rua, juiz tem que julgar conforme a Constituição e conforme as leis. Agora, de fato, às vezes, a gente tem condutas dos ministros do STF que merecem críticas, mas também existe hoje, Folena, um ataque coordenado por campanhas em redes sociais, a gente teve manifestações de rua ontem que, como você falou, um pouco bem esvaziadas, inclusive, mas a gente tem uma campanha constante nas redes sociais contra membros do Supremo e contra o próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive. isso dentro de um contexto em que a América do Sul aqui tem problemas, vários países têm enfrentado problemas com as suas instituições democráticas, que a gente tem um golpe em curso na Bolívia. Preocupa esse ataque ao STF coordenado? Aí sabe-se lá por quem e com que dinheiro que está se fomentando essa campanha, principalmente redes sociais que espalham bastante fake news também, Folena? Claro, Glaucus, preocupa muito, porque esse tipo de manifestação elas vão contra o Estado de Direito, elas vão contra uma ordem constitucional. Então, são pessoas que não aceitam uma ordem constitucional, não aceitam o Estado de Direito. Ou seja, nós temos que entender que se nós temos uma ordem constitucional pré-estabelecida, nós temos que respeitar essa ordem constitucional. pessoas que vão às ruas pedindo por ditadura, por intervenção militar, pedindo por Estado de Exceção, são pessoas que não sabem conviver com a democracia. Então, esse tipo de manifestação é uma manifestação muito preocupante. É um pensamento que existe, dominante, pequeno ainda na sociedade brasileira. Eu não vou dizer, eu falei pequeno, mas agora não vou dizer se é pequeno ou grande. Existe um pensamento na sociedade brasileira que, ao meu juízo, é totalmente equivocado. Que é um pensamento que não se libertou ainda de um passado, de um passado autoritário, de um passado escravocrata e que depois passamos por duas grandes ditaduras nesse país. Então, quer dizer, o país, pessoas que pensam assim são pessoas que atacam a presidência da República. No caso, por exemplo, um juiz absolutamente incompetente que invade o telefone do Palácio do Planalto é uma pessoa que não sabe respeitar a ordem constitucional. Depois, essa pessoa, essa autoridade que é absolutamente incompetente, violando a Constituição, entrega essa informação para os meios de comunicação, é uma pessoa que não respeita a ordem democrática. Meios de comunicação que, mesmo sabendo que aquela informação, eu entendo que a imprensa tem a liberdade de divulgar, mas também tem que ter o cuidado, porque se aquela informação é uma informação que atenta contra a democracia, contra o Estado de Direito, a imprensa tem uma responsabilidade social e política muito grande. E o que nós vimos foi que tudo isso aconteceu, criado, tudo isso tem sido criado no Brasil desde 2013 para gerar uma desordem, para gerar um Estado, desordem, no sentido que eu me refiro, no sentido contra a democracia, quer dizer, contra as instituições do país. E essas instituições não foram até então suficientemente fortes para impedir esses ataques à democracia. Espero agora que o Supremo Tribunal Federal, eu já disse isso nessa entrevista, tem procurado trabalhar muito com relação a isso em diversos ensaios e artigos para mostrar que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ele é o responsável nesse momento da manutenção da democracia. Tudo que foi cometido no passado de erro, vamos deixar, então, depois nós discutimos, mas agora, esse tribunal vai ter que segurar a democracia, impedir abusos como esse, não só ataques ao próprio Supremo Tribunal Federal, como a utilização covarde de informações pela internet, mentiras, como nós vimos na campanha eleitoral, o próprio tribunal superou a eleitoral, tem que dar uma resposta ao que aconteceu na campanha eleitoral, isso está em aberto, está no tribunal, não pode deixar para julgar isso. Lá próximo, no final do mandato presidencial, tem que julgar o que aconteceu, foi muito certo o que aconteceu na campanha do Brasil, na campanha eleitoral do ano passado, com tudo que nós verificamos de mentira e que tem sido revelado hoje com clareza. Então, cabe ao Poder Judiciário nesse momento, Glauco, exercer seu papel de aplicador e garantidor da Constituição, não servir agora como partido ou como colocar suas convicções pessoais ou as emoções da rua para dentro do tribunal, mas fazer garantir. Nós temos uma Constituição nesse país. Por mais que essa Constituição tenha sido atacada, tenha sido enfraquecida, nós temos que restabelecer essa Constituição. Restabelecer o Estado de Direito é fundamental para o Brasil sair desse momento que ele passa, um momento em que a pobreza aumentou, como eu já disse hoje, a pobreza, o abuso às crianças, aos idosos, quer dizer, um país em que não investe mais em educação, que não investe em saúde, que não investe em ciência e tecnologia, é um país que parou no tempo, um país em que os salários não são mais corrigidos adequadamente, salário mínimo, veja, hoje ele não tem mais uma recuperação, o que leva ao empobrecimento maior dessa população. Então, o Brasil tem que se reencontrar e para se reencontrar nós temos que exatamente nesse momento fazer garantir que a Constituição seja cumprida, exatamente cumprida conforme assim ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. Mário Luiz Lago. Agora, Folema, vamos falar um pouquinho ainda do Supremo Tribunal Federal, do presidente Dias Toffoli, que pediu informações ao antigo COAF, agora a atual Unidade de Inteligência Financeira, com respeito a 18 mil relatórios desenvolvendo 600 mil pessoas. Ele pediu, aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para reconsiderar e o presidente do Supremo não reconsiderou, ele negou essa reconsideração. Como é que você está vendo aí essa briga de forças entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República nesse quesito, nessa questão dos dados do antigo COAF? Olha, Mário Luiz, eu vejo isso ser uma questão muito importante. Por quê? E aí, volto a dizer, o Supremo também é responsável. Quando o Supremo Tribunal Federal, em 2013, se eu não me engano, julgou, permitiu que o Ministério Público pudesse fazer investigações, isso abriu um precedente muito grave, porque antes você tinha a polícia fazendo investigação e o Ministério Público fiscalizando a atuação da polícia. A partir do momento em que o Ministério Público passa a fiscalizar, perdão, passa a fazer apuração, inquéritos, investigações, abre para o Ministério Público uma porta muito grande e passa o Ministério Público a ter informações e ele usar como ele bem quer. Não é esse o papel do Ministério Público. E aí vem a questão do Toffoli com relação a esse pedido. Por quê? Nós temos, a sociedade brasileira tem conhecimento que ocorreram diversas trocas de informações entre procuradores da Lava Jato e diversos outros órgãos do Ministério Público e também por parte de fiscais da Receita Federal do Brasil com relação a informações privadas das pessoas. Ou seja, a primeira coisa nós temos que estabelecer a Constituição do Brasil diz que é assegurado o direito à intimidade. Tem que ser preservada as informações pessoais das pessoas. Então, para se ter uma quebra de uma conta bancária, de uma conta corrente, para os senhores ouvintes poderem entender, tem que ter alguma suspeita de uma movimentação ilegal. E só o juiz, diante dessa suspeita e verificando os dados, é isso que diz a Constituição, é que pode autorizar tanto a polícia quanto ao Ministério Público, quanto a própria Receita Federal poder utilizar esse dado. O que nós estamos verificando é que essas informações podem ter sido utilizadas as informações das pessoas contra as próprias pessoas. E aí, criarmos, aí pode estar surgindo no Brasil e talvez seja essa, essa ideia do Presidente Supremo Tribunal Federal, que vai julgar agora exatamente por esses dias, se pode ou não o Ministério Público, a Polícia, a própria Receita Federal ter acesso a informações bancárias, informações fiscais, sem autorização judicial, o que o Ministro do Supremo Tribunal Federal quer fazer, me parece, é isso que eu estou tentando entender, é verificar, diante dessas informações coletadas, se de fato ocorreram ações por parte de procuradores, por parte de fiscais da Receita e de policiais sem autorização judicial. Então, como o Supremo Tribunal Federal vai julgar, o Ministro Toffoli deu uma liminar, inclusive até dizem aí que foi favorável, ao filho do senador Bolsonaro, aqui do estado do Rio de Janeiro, eu estou verificando da seguinte forma essa questão, e a análise que eu estou fazendo é uma análise técnica, Marilu. Ao pedir essas informações todas, o que o Presidente Supremo Tribunal Federal está tentando verificar é que, se de fato autoridades, volto a repetir, policiais, promotores e fiscais da Receita Federal atuaram em desacordo com a lei, porque a Constituição diz que as pessoas só podem ser processadas e investigadas por autoridades competentes. se eles fizeram isso sem autorização judicial, cometeram um grave abuso de autoridade, a lei ainda não está em vigor, mas é importante que nós termos conhecimento disso, até se isso aconteceu, isso é muito sério, porque nós temos que acabar com isso, porque é aí que o Brasil perdeu o controle, essas informações foram utilizadas na política, isso passou a ser utilizado na política, não passou a ser caso de polícia, porque para uns é utilizado, aí é utilizado politicamente, para outros a gente não divulga, então é importante que vivemos numa república, e uma república pressupõe, Marilu, transparência e igualdade, não pode uns serem tratados de uma forma criminal e outros não, então, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, não só no julgamento da suspeição do ex-juiz que conduziu o caso do presidente Lula, como também nesse caso de se pode ou não Ministério Público, Polícia e Receita Federal utilizar as informações bancárias ou fiscais sem autorização judicial, é um momento muito importante do Supremo Tribunal Federal, é um momento de trazer o Brasil para o Estado Democrático de Direito, restabelecer a ordem democrática no Brasil e dizer para o mundo que no Brasil tem Constituição, então é muito importante, Marilu, isso que o Dias Toffoli fez, espero que seja nesse encaminhamento e não para que ele tenha informações também pessoais para utilizar contra inimigos, eu espero que não seja isso, não foi isso que passou com certeza que tenha passado na cabeça de um juiz, o que nós queremos é que tenha justiça e que seja cumprida a Constituição do Brasil, Marilu. Tá certo, Folena, a gente agradece aqui toda a sua análise, um grande abraço para você, boa semana, Folena. Obrigado, Marilu, para você também, para o Glauco e para todos os ouvintes, uma boa semana. Obrigada, bom dia. Falamos com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, cientista político e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.